Expresso de Prata saindo agora Muito carro nessa aí Saindo agora aqui, ó Expresso de Prata na Novo Rio Aí, ó, pra vocês, gente Se não, não vai fechar, infelizmente, mas tá aí, ó Expresso de Prata na Novo Rio Ali, Rodoviária do Rio, Expresso de Prata Ah, esse sinal não vai fechar Fecha sinal, fecha sinal, fecha sinal Se você pro sinal fechar, gente Expresso de Prata, aí, ó Rodoviária do Rio, Expresso de Prata Parar aqui pra fazer uma foto Eita, aí sim Sinal não fecha, nem que o decreto Vai virar rotina, né? Normal, mas isso aí Expresso de Prata no Rio de Janeiro Olha ele aí, ó Ele tá indo pra... Que nome ali? Viu, deu uma baixada, suspensão lá Londente, que é o nome Tá aí, Expresso de Prata No Rio de Janeiro Vai pegar a subida ali Vai embora Daí o VLT vindo É isso, valeu É assim, encerramos por hoje Fui, obrigado Se inscreve e deixa o like Obrigado E foi Movimentação do dia 29 Tá isso Tá cheia aqui a rodoviária Vamos dar uma olhada nos carros saindo da rodoviária Hoje, nesse dia chuvoso Então vamos começar Mais um vídeo Obrigado a você que assiste Que deu like Que deu joinha E é isso Carro da Novo Horizonte Essa imagem tá top, né? Olha só Mais um vídeo Que deu um momento Que deu pra moving Águia Branca saindo agora da rodoviária junto com o M1 Tema de flow né A pena esses temas vão acabar né Vai vir a padronização do grupo Guanabara Está aí É um prata chegando lá no fundo ó Um prata encostando lá no fundo Expresso de prata aí ó Está encostando lá no fundo Ele está saindo Se estiver saindo a gente vai pegar ele né Não acho que ele está chegando Está chegando Esse carro da Ouro Negro Tem a coluna na frente Está a serviço da M1 O vídeo de ontem Quem viu a gente Pegou o G8 né Toco da Garcia Vou ver se eu boto ele nesse vídeo Para quem não viu Que é para quem quer ver de novo né Se bem que dá para clicar no vídeo de baixo A curiosidade Tem a le vocals A48 I Vê não Vê não Vê não Vê não E aí E aí E aí E aí E aí Cometa com a sua pintura Mais antiga né Deixa eu ver aqui Esse carro Acho que é 2013 né 14 13,9 Se eu não tiver errado Acho que é 2013 Um flex bus E aí E aí E aí E aí E aí E aí É num buscar ali da 340 da JCA, né, da Miu. Chegando mais um aqui, ó. 320? 340 ali do outro lado. Vários mil. E aí, pintura nova, antiga. Qual você prefere? Você acha melhor? Chegando mais um, dessa vez um 340. Essa luz azul na lateria do carro ficou da hora, né. Saída complicada aqui, devido às chuvas e o trânsito. Horário de pico, né. Parou tudo aqui. O Costa Verde, em Cidade do Aço. Ó, belo G6. É Scania, pessoal. Scania. Só dá meio, chegando o dedê aqui, ó, da Buscar. Expresso do Sul saindo. Youshop na colouria, não é? O que eu cheguei? Um afast Aconteinho do Sul e Atlântico? Expresso do Sul saindo. E aí, procura mesmo, hoje é um dos lados. Ar獲現, ministro do Sul-Ryu. Carosian, professor do Sul. Certo do Sul, professor do Sul, professor do Sul. O прилoginho do Sul, professor do Sul. Boa Hamiram, professora do Sul. Podem первonais elas, os chamados aí. Despe Innovation, definterem. o dedo vai encostar a imagem fica muito linda não é porque está chovendo as refletes da usada das luzes que a bonitão a mais um águia branco enquanto nenhum carro assim diferente só que ele dá prata que falei que ela não saiu ela vai chegar no fomeu da sampaio tema eletrônica na música não depois vai virar tudo pintura padronizada lá um belto a serviço da jca o iris a um carro diferente aqui é um carro da fácil a condicionado dele em baixo em cima o teto liso e chegando cometa lá no fundo o belo carro da cometa o meu g7 mais uma águia branca saindo o A CIDADE NO BRASIL 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 mais um ótimo tema dele não sei o tema dele, eu não estou conseguindo identificar o ex-presso de prata ainda está ali, está ali lá, parado, estou esperando ele sair saindo o Irizá da Beltú vai sair mais um também, mais um Irizá, total de dois, a cerveça da JCA, da Mil olha o Irizá, maneiro né, design diferente valeu a televisão o Comeu não é do novo, mas é um Comeu novo a né, do modelo da última versão né, último design, mas é um Comeu novo está reunido caraca aí, que sorte a minha, olha olha só quem está perdido aqui no Intu o Cometão aí ó, bonito né esse é top, por causa da lanterna traseira ó motor Scania esse é o New Royale ó